Bom, tô voltando aqui porque bugou a droga do jogo, né? Ah, mano, sério? Que bosta. Só mais dois. Que bosta. 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 Olha só os papos aqui ó, busco uma web namorada disposta a me trair. Sim. Sim. Oh, yeah! Yeah! Up in level. Excelência. Potência. Sombras. Ranking. Lituены. Capta! B a tirae. D, 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 d! Ah, N ao patient, eu soube o cabral. belezinha atividades opa, opa, opa toque nisso aqui, o que que é isso? comandos control, resolução, gráficos tá bom acampamento 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 Aprimorar. Aprimorar. Esse aqui. Oh, entendi. Bem, por favor venha novamente. Tato, é bom ver você. Espero que isso possa ajudar. Vou colocar nível normal. Pra mim, foda-se. Recompensa. Agora vou matar o Lassau. Não, o Skarn. Pô, já upei uns 5 level, né? Agora acho que eu consigo. Dê a iniciativa recompensa. Eu só quero matar ele. Olha que fácil. Vai, campeão. Vamos manter o Lassau. Vamos manter o Lassau. Vamos manter o Lassau. Quero entrar com alguém. Não quero ir sozinho. Tô com medo. Será que eu consigo matar ele agora? Não, cara. Hã? Agora tô 5 level mais forte, cara. Não, cara. Cadê. Esse pirayão é a clave para tudo. Isso aqui. O que acontece quando a escuridão nãoizando o que acontece? é muito melhor O que é isso? Ah 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 Fica fazendo essas fendas até o level 50 dá licença não vou ficar fazendo isso vou dar uma olhada se tem mais contrato cara eu pei cara o p5 leve mesmo assim tá difícil E aí tá de brincadeira E aí 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 Ah, dá para substituir. Encontre mais e você sabe onde eu vou estar. O que é isso? Você tem alguma coisa? O que é isso? Entendi. Tá foda. Acho que já deu, cara. Não tem mais o que fazer nesse jogo. Vem volta se você precisa de algo, procurar algo em particular. Vou gastar dinheiro. Um bom negócio lá, mais apreciado. Vamos identificar. Não tem segredo. Talvez na próxima vez. Peguei itens lendários. O que você precisa, amigo? Você faz a luta, eu faço a luta. Ah, cara. Realmente não sei mais o que fazer. Estou cansado de ficar upando o level. Entendeu? Eu coloco e não consigo matar essa bosta de Scarney. Vi uns seis monstros dele. Tem seis monstros dele. E... Eu vou ter que dar uma procurada no Gameplay. Confesso pra matar ele. É o jeito. Tá. Então, vou dar uma finalizada aqui no Gameplay. Aí já deu. Não tem mais onde progredir. Missões. Passe de batalha. Em breve, em breve. Guia. Derrote Vita. Guia. Monte. Legado do Oradrim. Mas o que que é esse legado do Oradrim? Ah, Fenda do Rei Louco. Tormento 2. Excelência 30. Ah, cara. Os caras querem que eu faça isso até level 30. Ah, não, cara. Tô com preguiça. Tô com preguiça. Ele quer que eu atinja o quê? Se ele é 60 pra poder matar o Scar, né? É isso? Só pode ser. Então já deu pra dar uma assim, uma mega melhorada. Mas a partir de agora, assim, eu tô com preguiça. Tô com preguiça de continuar. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like ou deslike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau!